Oi pessoal, vídeo de que planta é essa? Essa aqui é a minha roseira, é a Decorate Fruit que ficava dentro da casa de vidro e a gente transferiu pra cá pro quintal agora e tá aqui ela, ó tem alguns botõezinhos já pra abrir esse foi o primeiro e tá aí ela, ela no vídeo tem uma cor laranja, né? ah, não sei que cor, é uma laranja, é, puxa pra um laranja mas ela é bem bonita e perfumada, gente ela é classificação 8, tá? muito bonita e tá aqui ela, ó é isso, abraço e tchau, tchau